Valeu, aquele pique, escuta essa aí meus amigos, medra e bolado Nas ruas tranquilidade, a covardia acabou Porque agora em Genibal, a tropa do G que chegou Porque agora em Genibal, foi o VK que chegou A gestão é inteligente, o Zói tá preparado Amigo do morador, inimigos do Estado Fuzil 762, incomoda muita gente Falar do Bibi é mole, eu quero ver bater de frente pra avançar Foi o mano que falou, que jamais vai recuar Porque a ordem do paizão, é sempre pra avançar Muita saudade do nosso paizão Gijoca Saudades Matheus Cocão Saudades Mano Gola, Mano Mangueira Mano Punk, Mano Lafinha, Mano Pim Nunca serão esquecidos, aquele pique Escuta essa aí meus amigos Saudade do nosso monstro, o eterno paizão Homem que honrava sua camisa e a sua facção Tá pesado Porque o meu mano bingo é o terror do Estado Porque o meu mano bodo é o terror do Estado O Pereira de AR, sempre bota pra fuder Traçador de guardião é o terror dos TCP Eles pegam e saem correndo, pra nós isso é normal O Italian bandido brabo no seu pote um parafal O 3R que falou, que não pode recuar Porque a ordem do tio, é sempre pra avançar